vamos ver se deu vamos lá vamos boa noite a todos é com grande alegria que estamos aqui nesta noite, eu e a Lívia para apresentar mais uma palestra para vocês que estão em casa e que acompanham a página do Facebook do Chico Xavier, daqui de Bauru meu nome é Elaine e eu estou aqui a convite hoje da palestrante Lívia Leme que me pediu para dar um toque poético a essa noite, tá gente? Eu espero que vocês apreciem a apresentação de hoje porque o tema da palestra por si só ele já é muito motivador né? Trata-se do amor o amor em foco então peço a vocês que já comecem a entrar no clima da oração né? em conexão com a divindade em conexão com o nosso mestre Jesus né? para fazermos a oração inicial do dia de hoje né? da noite de hoje Senhor Senhor Jesus estamos reunidos mais uma vez em seu nome para ampliarmos o nosso conhecimento da doutrina espírita e o conhecimento da espiritualidade que é a nossa essência agradecemos Senhor pela oportunidade que temos nesse momento e pedimos sabedoria para não só transmitir mas para acolher todo o ensinamento desta noite em nossos corações pois só assim conseguiremos colocar em prática a teoria recebida vale dizer que somente através do coração podemos reconhecer o que há em espírito e verdade que a sua graça seja derramada sobre cada um que nos assiste que nos assiste agora ou que venha nos assistir em outro momento desejosas de beneficiar os presentes os ausentes os encarnados e os desencarnados sentimos-nos abençoadas por vosso infinito amor assim seja assim seja bom boa noite também a todos eu queria agradecer muito a Elaine por ter aceitado o convite da gente falar sobre poesia o evangelho e poesia o amor em foco nós vamos fazer um breve uma breve reflexão sobre o capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo que é amar ao próximo como a si mesmo e para falar do amor o amor é sentir nada mais do que a arte é a arte com as palavras e a gente está usando da palavra para a gente tocar para a gente entender para a gente conhecer então a ideia da gente trazer a poesia nesse momento é para a gente conseguir olhar para dentro da gente fazer com que essas palavras toquem a nossa essência toquem o nosso coração então eu espero que a gente consiga nesses breves minutos que estaremos juntos virtualmente a gente consiga levar essa mensagem do amor essa mensagem maior do evangelho que é o amor em si pelas palavras pela sensibilidade e pelo sentir que eu acho que é o que mais a gente precisa hoje é sentir esse amor entender esse amor para poder colocá-lo em prática como o tema é amor né eu quis falar eu procurei um texto uma poesia que falasse sobre o amor de Deus mas antes de entrar diretamente na poesia eu queria dizer o seguinte eu queria falar um pouquinho sobre Deus né porque nós como seres humanos nós somos extremamente limitados inclusive na nossa comunicação né somos limitados e como limitado vai poder conceituar o que não é limitado o que é infinito né o que é pleno nós não conseguimos conceituar Deus né nós temos o que de Deus algumas uma imagem de algumas propriedades de Deus né nós temos a noção de que Deus é onipotente de que Deus é onisciente e de que Deus é onipresente isso nos nos dá um norte do que é Deus de como ele pode ser então essa amplitude que ele tem eu queria procurar uma poesia que falasse dessa amplitude de Deus e associada ao amor de Deus eu não encontrei uma poesia mas eu encontrei uma crônica que desse essa noção onipotente onisciente e onipresente onipotente todo poderoso onisciente todo saber toda sabedoria e onipresente que ele está presente em tudo então essa amplitude junto com o amor de Deus eu encontrei numa crônica que se chama tudo é amor de André Luiz né ditada por André Luiz ao nosso médium querido Chico Xavier então ele diz assim deixa eu colocar tentar colocar uma musiquinha aqui vamos ver tudo é amor vida é o amor existencial razão é o amor que pondera estudo é o amor que analisa ciência é o amor que investiga filosofia é o amor que pensa religião é o amor que busca Deus verdade é o amor que eterniza ideal é o amor que se eleva fé é o amor que transcende esperança é o amor que sonha caridade é o amor que auxilia fraternidade é o amor que se expande sacrifício é o amor que se esforça renúncia meu Deus o que aconteceu tá tudo tá tudo certo tem uma coisa aqui renúncia é o amor que se depura simpatia é o amor que sorri altruísmo é o amor que se engrandece trabalho é o amor que constrói indiferença é o amor que se esconde desespero é o amor que se desgoverna paixão é o amor que se desequilibra ciúme é o amor que se desvaira egoísmo é o amor que se animaliza orgulho é o amor que enlouquece erotismo é o amor que se envenena a idade é o amor que se embriaga finalmente o ódio que julgas a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente então tudo é amor eu acho que essa poesia lindo escreve o amor de Deus em todas as circunstâncias ele é tão maravilhoso tão amoroso que ele nos dá o livre-arbítrio né então quando alguma coisa adoece é porque nós fizemos essa opção agora eu vou chamar então a nossa palestrante para dar sequência a essa noite com a linda palestra dela desse tema maravilhoso Obrigada Elaine pelas palavras por ter trazido André Luiz e as suas reflexões sobre o amor sobre o amor de Deus e logo lá no início do capítulo 11 lá no primeiro num dos primeiros itens Jesus fala né ele é perguntado perguntam a ele na verdade né o mestre qual o maior mandamento da lei qual é a maior das leis e Jesus responde nesse momento né amarás o Senhor teu Deus aí ele fala algumas palavras que são extremamente importantes pra gente começar a entender esse amor porque se a gente entender esse processo a gente entende esse amor de Deus com a gente para com a gente que ele diz o seguinte ó amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração sentir né de toda tua alma e de todo teu espírito algumas traduções trazem como no evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias traz de todo entendimento de toda compreensão de todo espírito e este é o maior mandamento que amarás o Senhor teu Deus que é esse amor esse Deus todo bondade todo bondoso todo amor e todo justiça todo misericórdia que são palavras que elas 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 a medida que a gente vai compreendendo vai entendendo o seu valor a gente vai entendendo um pouquinho desse amor de Deus para com a gente e ele tende esse amor de Deus ele tende ao segundo né tende ao segundo que é um semelhante que é uma das máximas que Jesus trouxe que é amarás o teu próximo como a ti mesmo que vem com o tema da nossa palestra mas a gente não dissocia um do outro a gente a gente junta então eles não são separados primeiro não é Deus amando a gente somente isso não os dois juntos então é amar tanto é tanto é que eu vou eu vou fazer mais uma poesia no finalzinho da palestra e vou falar exatamente isso que você está falando agora sim é perfeito porque a gente amar o seu próximo se Deus está em nós a gente precisa entender e compreender esse amor de Deus para a gente entender o outro e Deus está no outro também se ele é onisciente onipresente então é passando pelo processo de amar o próximo amar o outro você está entendendo a máxima do amar o Senhor teu Deus né acima de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu espírito então ele traz isso logo no início do capítulo e ele prossegue dizendo o seguinte lá no evangelho também de São Mateus que traz lá no capítulo 6 versículo 31 que Deus está presente aí também ó tratai todos os homens como quereriais que vos tratassem então a medida como você trata é a medida como você gostaria que fosse tratado e muitas vezes inconsciente porque inconsciente e se a gente não não tem o entendimento imagina você odiando alguém não é dizem que é o oposto do amor a ausência do amor o ódio mas é o amor incompreendido não é então você está na medida com o outro você está lançando a medida como que o outro poderia te tratar mas depende muito dessas relações o tanto de entendimento do outro olha como que essa dinâmica de mundo ela 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 não é não é tão racional para o nosso entendimento com certeza para o entendimento de Deus é extremamente racional todas as medidas todas as dosagens relacionadas tanto do amor que eu dou e tanto do amor que eu recebo porque você Helene falou uma palavra muito importante que é a questão do livre-arbítrio das minhas escolhas do tanto que o universo reverte para mim aquilo que eu emanei para o universo então essas dinâmicas em que o que nós estamos presente o amor é a sustentação é aquilo que vai nos manter em pé é a nossa raiz não é e ele ele coloca esse amor ao próximo que se a gente for ver lá no evangelho desculpa no livro dos espíritos a lei do amor ela está junto com o que? com a lei de justiça a lei do amor e a lei da caridade então a justiça junto com o amor e a aproximação muito grande da caridade a gente estudando a doutrina a gente por vezes por vezes não por muitas vezes a gente quando a gente começa a entender a gente percebe que a caridade é aquele amor com você que você já não consegue deixar só para consigo e você precisa doar para o outro você precisa dar essa esse pouco do que você sente ou muito do que você sente para o outro e não é só o dar o pão é muito além de dar o pão né eu vou falar um pouquinho mais pra frente em relação a isso mas qual é a prática né ele traz aqui no item 4 amar ao próximo amar o próximo como a si mesmo fazer para com os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós é a mais completa expressão da caridade porque resume todos os deveres que eu tenho com o próximo então todos os deveres o dever cristão o dever que se resume em se doar não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros a esse respeito que desculpa o que se deseja para si com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos da indulgência da benevolência e do devotamento do que se os tem para com eles a prática então dessas máximas tende a destruir o egoísmo esse essa tendência tão difícil da gente se desvencilhar tirar da nossa essência quero tudo para mim é meu junto com o orgulho então são os males aí que a gente vê imperando ainda em diversas existências e o amor ele vem para romper com o egoísmo o amor ele ele quebra transformador quebra essa couraça não é ele te leva a um conhecimento do seu eu superior e coisas assim que mais um pouquinho para frente eu vou entrar em detalhes então a se tomarem normas de conduta e por base de suas instituições compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz a justiça e não haverá mais eu acho que ele termina o item 4 com algo que a gente está buscando muito ultimamente que é nesses espaços evolutivos nessas caminhadas evolutivas que temos espirituais que não haverá mais nem ódios nem dissensões mas união concórdia e benevolência mútua algo que está tão latente nos dias de hoje que a gente precisa do coletivo a gente precisa do outro a gente precisa da união esse amor ao próximo ele está sendo colocado em xeque em prova são as suas condutas frente ao mundo e esse outro não é somente o seu irmão próximo de você a partir do momento que tem o outro já é coletivo o outro é uma extensão sua é uma extensão a gente ainda não entendeu essa questão de que as nossas ações também refletem no coletivo não existe só a gente reverberam nós não somos únicos no universo somos o universo dentro de um universo somos o universo e precisamos entender e compreender ter o autoconhecimento olha lá de todo entendimento de toda a compreensão amar o teu Deus se ele está dentro de mim eu preciso conhecer para chegar a ele para chegar ao pai que são os passos do espírito imortal que somos passando da simplicidade da ignorância chegando na imperfeição que temos ainda e lapidando as nossas tendências e trabalhando as nossas virtudes para chegar ao ponto de uma perfeição relativa que ainda não é presente nessa orbe nesse mundo que a gente vive ainda estamos criando construindo então uma casa não se começa pelo telhado uma casa se começa pelo alicerce e o alicerce de qualquer existência está faltado nos princípios do amor nos princípios da caridade o universo ele funciona pela caridade o que seria da gente sem o sol proporcionar o calor a luz o que seria do ser humano o que seria da vida no nosso planeta se não é uma ação caridosa fraterna do universo para com a nossa vida para com a nossa existência então esse amor está presente e conectado como um todo não é só dentro da minha casa não é só no meu bairro não é só na matéria nas dimensões que existem nas diversas tudo está conectado tudo está em consonância por vezes que podemos pensar por vezes que estamos fora da frequência mas estamos ainda dentro dela por quê? porque ela faz parte da dinâmica do mundo estamos juntos dentro desse universo tão vasto e tão desconhecido para a gente mas o que a gente sabe é que ele está em nós e nós estamos neles a partir do momento que eu tenho essa consciência eu consigo dar um passinho a mais para a compreensão desse amor frente ao mundo frente comigo e o mundo e tem uma outra uma outra fala vinda do evangelho em foco que fala do amor que é do perdão então ele fala assim amar os inimigos fazer o bem aqueles que nos odeiam essa é a parte mais difícil essa é a prova eu falo que essa é a maior prova da humanidade amar o diferente amar aquele que fez o mal para mim olha o que é o amor e a caridade se você tem amor no seu coração aquele que fez mal para você você tem outro olhar para ele você tem o olhar da misericórdia você tem o olhar do perdão você tem o olhar de que ele está aprendendo assim como você está aprendendo não o olhar do orgulho eu perdoo mas eu quero que ele vire a esquina tropece quebre a perna e caia no chão e quebre o nariz não, não é isso não é esse isso não é amor isso é vingança né isso é ódio isso é aparência né isso é só aparência é aparência não é de todo olha como é como volta para o amor de todo entendimento de todo coração de toda alma de todo espírito é sentir é você ter aquela sensação de que você está realizando uma ação sem perceber tá mas é sua já é conquista é conquista desse espírito imortal não é e orar ainda por aquele que persegue então se eu tenho um inimigo o inimigo se eu tenho amor o inimigo tá ali ele comigo não eu com ele porque pra mim ele já não é mais o meu inimigo ele é meu irmão não é eu penso muito nessa nessa forma também o inimigo está ali o seu olhar pode modificar o olhar dele pode e deve pode ser que não seja agora essa é a função né das relações da lei de sociedade da gente conviver do coletivo não é e Jesus quando ele traz pra gente que é amar ao próximo o que ele está chamando a gente seja então junto comigo porque eu estou trazendo esse ensinamento pra vocês vamos obrar comigo vamos fazer obras para o bem seja a obra de Deus para o bem seja o templo de Deus para o bem seja o santuário de Deus para o bem não precisamos de santuários físicos nós não precisamos de santuários concretos a gente precisa do santuário maior que é o nosso coração de como nosso coração vai obrar junto com Jesus não é então ele traz pra gente a necessidade do homem de bem quando você tem o homem de bem no mundo você tem o amor trabalhando no mundo você tem o amor semeando no mundo né então o homem de bem é aquele que pratica então a lei de justiça a lei de amor e a lei da caridade se abre então pros ensinamentos de Jesus e o que que é esse amar ao próximo ai Lívia eu não tô entendendo o que que é amar amar é eu falar que eu amo e abraçar é falar que eu amo a árvore e abraçar a árvore é falar que eu amo o girassol e dar um beijo no girassol não não é só isso pode ser que você queira abraçar a árvore não sei vai saber não é às vezes é reconfortante brincadeiras da par pode é ótimo comunhão com a natureza isso é perfeito supinha árvore né que gostoso mas esse amor ao próximo como que eu demonstro ele como que eu demonstro ele pra aquele que está perto de mim é com companheirismo no momento em que o outro precisa de um ombro amigo não é é solidariedade solidariedade com o sofrimento do outro com a doença do outro com a morbidade do outro a situação em que o outro se encontra em desvantagem talvez da sua às vezes você não percebe mas o outro vê pela inveja a desvantagem que ele tem sobre você não é não só no sofrimento mas também por que não a solidariedade na alegria a gente não está falando só do lado negativo não está falando na verdade do lado positivo vamos ser solidários também na alegria vamos amar junto o sucesso do outro isso é sublime isso é perfeito não é amizade em situações é o verdadeiro amor é o verdadeiro amor o outro ele brilhou mais do que você nossa que bom isso que ótimo que bom é um exemplo é um exemplo que bom que você conseguiu que bom que você conseguiu né e por que não também a amizade inspiração isso amizade em situações embaraçosas por que não não é é uma situação em que o outro se encontra e você pode ser amor pra ele ser caridoso olha como o amor e a caridade tá junto ali não é numa situação embaraçosa a capacidade de se desculpar sempre isso é amor olha eu errei eu sei que eu errei e quando tem o orgulho ali ele não deixa você perdoar e como é difícil o perdão porque o perdão é amargo o perdão amarga na boca da gente o perdão vai criando ervas daninhas do nosso coração ele é o alimento pra gente não ter esse entendimento esse sentir esse compreender né então a gente tem que entender esse perdão perdão de fato aquele perdão né é aquele perdão sincero né se desculpar sinceramente né vinculação ó afetiva a gente ter uma vinculação afetiva pra suportar brigas conflitos isso tudo paciência tolerância tranquilidade é suavidade benevolência olha quantas palavras resumem o amor né isso Joana de Angeles traz muito em seus livros né psicografados por Divaldo todas essas situações né e quando vem a questão da amar aquele que não gosta de mim ou aquele que se sente inimigo de mim ou o meu próprio inimigo como que eu faço esse exercício como que eu consigo né então ele traz aqui é não retribui a ofensa você está praticando o amor ali então ele te ofende você não paga na mesma moeda não é mais olho por olho dente por dente é a lei do amor essa lei ficou lá atrás agora é a lei do amor é dar a outra face é dar a outra face né não detestar não odiar não conduzir ao pensamento sempre aquele que não te quer bem porque você imagina aquele que não eu conduzo ele no meu pensamento vira até uma obsessão né um processo de obsessão né conseguir se libertar da agressividade do ódio e sempre semear o amor em solo fértil então esse caminho é um caminho aí que vai nos levando então pra entender o amor a caridade a paciência a compaixão o sentimento solidário e esse rompimento com as amarras né então a gente compreender esse amor como arma invencível contra o mal contra a maldade contra as energias negativas então se a gente vibrar positivamente retornará positivamente a gente organiza o nosso nossa casa a gente organiza o nosso ambiente tendo sempre pautada o nosso comportamento as nossas ações na caridade e ela nos guiando e ela nos guiando sempre com confiança e com e crer ter fé ser confiante que a gente consegue romper com aquilo que nos prende ainda a tendências a serem trabalhadas e é um esforço do espírito a gente precisa é um esforço é um esforço constante que a gente tem e já disse Santo Agostinho que quem tem a caridade no coração tem sempre alguma coisa pra dar então sempre quando a gente tem esse sentimento a gente sempre tem alguma coisa pra dar por mais que seja ainda menino pequeno não é e por falar em menino e pequeno somos ainda crianças dentro dessa jornada evolutiva que estamos presentes principalmente aqui nessa orbe terrestre e o dever que a gente tem quando a gente é convidado por Jesus a ser obreiros do bem é da obrigação moral é o diante de si e depois os outros em seguida o dever ele é difícil muitas vezes de ser compreendido porque ele se acha no antagonismo das seduções do interesse e do coração das ações mundanas e tudo mais então a gente tem que praticamente constantemente agir a favor da lapidação das nossas virtudes né então uma consciência lúcida a gente ter consciência e pra gente ter consciência a gente tem que viver a gente tem que experienciar eu não posso ter consciência de uma coisa se eu não vejo se eu não apalpo se eu não vivo se eu não sofro se eu não amo não é então eu preciso trazer a consciência sobre os nossos as nossas tendências e também das nossas virtudes e as virtudes não estão aí pra serem enaltecidas as virtudes estão aí para serem praticadas então se eu enalteço a virtude é o orgulho ainda ali não é então a gente sai o ser humano ele vive ainda eu falo que os livros tem um livro do Divaldo que é Jesus e o Evangelho segundo a luz da psicologia profunda se eu não me engano é esse o nome psicografado por Divaldo Franco de Joana de Ângeles que ele fala das sombras de como o homem o nosso espírito vive nas sombras e caminhando para essa perfeição relativa que a gente tem de A só não sabemos em que tempo e espaço estaremos mas ele tem a questão do amor o amor é a ponte que nos leva a isso o amor é o caminho que nos leva a essa evolução a essa lapidação das nossas virtudes e isso é nos abrir para os ensinamentos de Jesus eu vou voltando para ele quase finalizando a minha fala que eu falei que eu ia ser breve mas eu vou eu vou retornando eu vou retornando lá para a máxima do Cristo que as práticas da virtude ela é a gente se abrir para os ensinamentos do Evangelho se o Evangelho aqui é em foco né o amor em foco o Evangelho é amor o Evangelho ele é todo amor também né e a gente aceitar os desafios que nós escolhemos para a gente não separar os nossos olhos a nossa encarnação está cheia de desafios né nós estamos aqui que é justamente para nos lapidar não é que é fácil tudo não então a gente tem a teoria e os nossos passos serão sempre assertivos né e nem sempre a gente vai cair a gente vai cair várias vezes até a gente entender e compreender até a gente ter essa abertura do olhar amplitude do olhar né o amor a nós mesmos porque quando nós nós temos que saber nos perdoar né sim auto perdão tudo que nós damos ao outro nós também precisamos exercitar conosco né sim o auto amor o auto perdão porque era muito falso você querer dar alguma coisa ao outro se você não exercitou em si primeiro né sim sim é isso mesmo por isso que é primeiro é amar ao próximo como a si mesmo como você ama o próximo se você não tem a dosagem do amor necessária para o outro né por isso que a gente tem que saber essa dosagem a dosagem que eu tenho do amor é a dosagem que eu vou dar para o outro né e isso reverbera na gente e isso alimenta mais ainda o amor essa dinâmica né e ele fala também no livro nesse livro do Divaldo sobre a luz da psicologia profunda ele fala do ser interior esse ser interior que se reflete para o ser exterior só que muitas vezes a gente não conhece a gente coloca aquela máscara aquele verniz eu falo do orgulho o egoísmo mas ele está ali presente na nossa vida o tempo todo e ele se ele se reveste de diversas faces e ele esconde aquilo que a gente é muitas vezes a gente não se coloca por medo ou por não saber por falta de compreender ou às vezes a gente se coloca na dosagem errada ainda a quantidade a indiferença não é então ele fala desse ser interior junto com o que você expõe quanto dele consegue sair nas suas ações na busca do seu eu superior frente ao universo aí é você se colocando de fato como um um ser afável amável aquele que que pulsa o amor sem perceber que está pulsando o amor eu falo que o nosso próprio corpo ele reflete esse amor nosso coração ele bate o tempo todo por amor a nós né ele está aqui batendo é amor é Deus batendo dentro da gente né a gente está respirando é Deus junto com a gente o tempo todo né e cada um tem um potencial latente de evolução de entendimento de compreensão e de entender o amor não é e a gente se esforçando sempre Elaine para caminhar para aprender e dizem né que o sábio aprende com o erro dos outros né eu falo que o sábio aprende pelo amor né eu falo eu falo o sábio aprende pelo amor é porque ele já entendeu e compreendeu o que de fato o espera pelo amor e a gente tem a certeza isso Jesus há mais de dois mil anos aí é ele a gente tem essa certeza de que pelo amor dele com a gente pensa nesse amor ao próximo a gente é o próximo de Jesus sendo semelhante a ele ele continua trabalhando ele continua no trabalho o trabalho impulsiona a gente para frente a entender a compreender e a sentir né acho que a gente precisa entender de fato o que é sentir o amor amor não se compra né o amor ele não se compra na garrafinha lá no floral do amor não não é não é o amor o amor ele é sentido ele é compreendido ele também é sofrido e para e finalizando a minha fala que eu falei que vai ser muito breve hoje eu trouxe a epístola ele trouxe a epístola de Paulo eu trouxe a epístola de Paulo aos coríntios que é muito poético né ele é até um poema ele é muito sentido e ele ele sintetiza aquilo que eu quis dizer para vocês não sei se vocês me compreenderam ou não tentei tentei ser o mais clara e breve possível em relação ao entendimento que eu tive em relação ao evangelho e ele traz o seguinte aqui para a gente olha ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor eu vou falar amor nessa tradução aqui algumas traduções do evangelho da bíblia traz caridade para a gente ver essa aproximação tá algumas traduções trazem caridade mas eu vou falar do amor aqui tá e não tivesse amor seria como o metal que soa ou como o sino que tine e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes eu não tivesse e eu não tivesse amor eu nada seria o que adianta conhecer o que adianta ter conhecimento eu falo o que adianta ter mestrado doutorado em tudo e não ter amor né não coloque em prática não coloque em prática de jeito nenhum você pode conhecer a enciclopédia se você não tem amor não é nada né é o que ele diz aqui né e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso teria proveito o amor é sofredor a gente aprende a gente sofre a gente sabe mas além de sofredor ele é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se ensoberbece o amor então não se porta com indecência não busca não busca os seus interesses não se irrita não suspeita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com o que? com a verdade o que que Jesus veio trazer pra gente? a verdade a verdade de Jesus gente Jesus tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor ele então nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito o que é em parte será aniquilado em parte quando eu era menino falava como menino acho que a gente é menino ainda sentia como menina menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma olha turvo mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior deles é então o amor obrigada viu Elayne vamos continuar com as nossas poesias vamos vamos sim nossa linda então eu comecei com uma poesia falando do amor de Deus já que o termo é amor o amor de Deus agora eu preciso fazer um contraponto agora eu queria falar eu procurei um texto em que essa poesia exemplificasse o homem o homem que se apossa do amor de Deus o homem que se apropria desse amor de Deus como será esse homem que consegue se apropriar eu quis primeiro falar do amor do criador e agora eu quero falar da criatura o homem como ele é quando ele se apropria do amor de Deus e eu encontrei eu encontrei uma poesia que eu fiquei muito surpresa que foi até muito recente que eu tive conhecimento dela de um escritor filósofo chamado Albert Camus ele ele é um franco argelino né e ele atuou como jornalista militante morando na França na época da resistência francesa e ele fez essa poesia em 1953 já faz um tempinho e ela pra mim ela retratou esse homem que se apossou do amor de Deus porque ele diz assim na poesia no meio do ódio eu descobri dentro de mim um amor invencível no meio das lágrimas eu descobri dentro de mim um sorriso invencível no meio do caos eu descobri dentro de mim uma calma invencível dei-me conta apesar de tudo que no meio do inverno havia dentro de mim um verão invencível e isso me faz feliz porque se o mundo empurra contra mim não importa dentro de mim há algo melhor me empurrando de volta lindo agradecido gente lindo 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 e nos empurrando de volta isso é o amor de Deus isso é o amor de Deus Elaine obrigada pelas palavras obrigada foi um foi muito foi um momento muito de amor né de amor ao espírito amor ao próximo amor ao espiritismo ao conhecimento eu agradeço de coração por ter trazido pra gente esse sentir pelas palavras pela poesia podemos que possamos fazer outras vezes né esse momento aqui vamos vamos marcar mas eu queria agradecer muito agradecer a todos que ouviram a gente que estiveram virtualmente estamos longe mas próximos em pensamento é um momento que a gente tá vivendo que de aprendizagem vamos olhar com esse foco do aprender olhar com esse foco da evolução né vamos tentar vamos tentar nos desvencilhar do negativismo e das negatividades que estão presentes aí no nosso dia a dia então nesse momento pra que a gente possa emanar positividade tá e na nossa na nossa prece final aí então que elevemos o nosso pensamento a Jesus a Deus onipresente onisciente que está presente em tudo que está presente dentro de nós fora de nós no outro que a gente possa fazer com que a nossa luz essa luz que às vezes a gente esconde que a gente abafa que a gente apaga que ela possa nesse momento ser alimentada pelo amor de Deus que ela possa chegar àqueles lugares em que as sombras ainda estão presentes que ela possa ser fonte de luz divina caminhando por todos os espaços em que pode porque a gente sabe que a luz divina pode tudo a luz divina a luz de Deus ela pode diminuir mas ela não se apaga e que nesse momento ela possa continuar nos nossos olhos nas nossas palavras nos nossos olhos na forma de olhar da maneira que a gente possa romper com esse espelho com esses enigmas trazidos por São Paulo apóstolo que a gente possa entendê-los compreendê-los e colocá-los em prática sendo a luz do mundo não deixemos que a luz de Jesus se apague dentro da gente que possamos junto com ele dar as mãos e aumentar irradiar a luz que tanto precisamos não só essa luz de vibração essa luz do ânimo essa luz do amor mas o amor de Deus chegando nas consciências abrindo as consciências para o conhecimento para os novos conhecimentos transformadores da sociedade para que ele possa ser a ruptura de uma continuidade de sofrimento que ele possa ser uma ruptura para uma regeneração para que ele possa ser a ruptura para o verdadeiro amor que possa ser a ruptura para que a gente compreenda esse amor de Jesus de todo entendimento de todo coração e de todo espírito que assim seja obrigada a todos beijo Elaine fica com Deus